Bom dia, meus queridos do canal de DrazTV. Hoje vamos estar fazendo a montagem dessa TV, a parte de... quando você desmonta toda ela, aí tem as partes de montar na tela, que tem uma, duas, três, quatro, cinco, tem cinco folhas de... Aí nessa parte da montagem, a primeira parte que é colocada é esse fundo, vamos estar colocando esse fundo na posição direitinho, é um fundo refletivo branco, vai estar refletindo nas partes da frente em branco, certinho na volta, beleza. Agora tem os calcinhos que tem que ser colocado para... para poder, quando eu largar as folhas daqui finas, não encostar. São esses calcinhos brancos, a gente está colocando eles de volta. E aí Eles são calcinhos distanciador, tá? Essa aqui vai cinco, com os televisores vai mais. Agora, a próxima... É esse. Esse aqui tem um lado que ele é fosco, e o outro lado ele é brilhoso. Você deixa o lado fosco virado para baixo. Vou colocar ele direitinho. Vou colocar os lindos do chão. Vou pegar ele de frente para baixo. E aí Deixa a posição certinha nele. Vamos deixar o lado fosco virado para cima, do outro lado, do outro lado, do outro lado. Você vai dizer assim, bom, mas eu botou várias vezes, falou uma coisa... Exatamente, é isso que eu queria mostrar para vocês. O que acontece? O televisor tem esses encaixes da volta, de toda a volta, eles não são um encaixe padrão, que você pode botar de um jeito ou de outro, vira de um lado, vira do outro. Só vai ter uma posição que ele vai dar certo, para exatamente identificar o lado que ele tem que ficar virado para cima, se é fosco ou se é brilhoso, e ele vai estar dando certo só naquela posição. Então ficou assim, o brilhoso ficou virado para baixo e o fosco ficou virado para cima, nessa primeira folha. Fora o refletivo. Vamos agora para a segunda. Essa segunda aqui, agora ela é uma... Ela é uma espécie de um espelho. Tá vendo? Ó, o outro lado. Ela é... Ela é tipo... Ela tem tipo um... É tipo um espelhado, que você enxerga de um lado para o outro, mas é... Ela, ao mesmo tempo, ela é refletiva. Então, ela também tem uma posição certa. Que se você for olhar para trás dela, de uma maneira ela é mais ruim de se enxergar, e o outro se enxerga lá, ó. Dá para ver tudo que tem lá no outro lado, ó. Então, essa aqui é a mesma situação. Você vai tentar colocar ela, de modo que os encaixes dê certo. Se não der certo, é porque está sendo montado errado. Nessa posição também, um para o outro. Então, você vai tentar colocar ela. Então, você vai tentar colocar ela. Vamos desvirar. Não é esse aqui também. É esse aqui. O outro deu certo. Está montada a refletiva. Agora vamos à terceira. O terceiro também é um lado mais brilhoso e o outro lado mais fosco, sem brilho nenhum. Vamos ver aqui. Qual que é a posição dela. Não é essa. Essa aqui. Certinho. Beleza. Observando sempre para não deixar nenhuma sujeirinha. Para não aparecer em algumas cenas de imagem. Perfeito. Agora vamos ao acrílico. O acrílico de... De... Ofuscação. Pronto. Pronto. Beleza. Vou conseguir ele... Tirando. ем... Agora... Vamos botar... O... O ar... Para estar travando a... A tela. Beleza. Agora vamos estar colocando a lâmina da LCD. Agora vamos estar colocando a lâmina da LCD. Agora vamos estar colocando a lâmina da LCD. Aqui está dentro do encaixe, 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 também, tudo belezinha. Larga para dentro do encaixinho que tem direitinho. Aqui pode estar ligando a alimentação aqui do drive. Beleza. Aqui também. Aqui. 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 Agora vamos colocar de volta os traves. Agora vamos colocar de volta os traves. Colocar os parafusos direitinho. Com muita calma porque não está causando alguma batida. Ou daqui a pouco cair alguma coisa em cima da televisão. A tela vai quebrar. Agora vamos colocar. Agora vamos colocar. Agora vamos colocar. Agora vamos colocar. Pronto. Mais de cima e de baixo. Pronto. 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 na outra, que são cinco parafusos, em uma posição que eu não enxergo mais um. Então eu vou montar esse aqui primeiro. Beleza? Agora vamos levantar para poder colocar na outra. Agora vamos levantar para poder colocar na outra. Pronto. Vou deitar de novo, colocar a máscara da frente. Acabamento frontal. Agora vamos levantar para poder colocar na outra. Pronto, o acabamento frontal está pronto. Agora vamos ficar levantando, vou colocar aqui a plaquinha de recepção de controle remoto, pronto, agora vamos ligar os altos alentos. Pronto. 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 Agora vamos estar deitando ela, colocando a parte traseira. Vou desvirar de lado, para ver que fica melhor que está montando. Vou desvirar de lado. Vamos estar colocando agora a tampa traseira. Vou desvirar de lado. Vou desvirar de lado. Vou desvirar de lado. Vamos fazer a montagem agora. A parte traseira. Vamos ver os tarafusos menores. Dois pequenininhos. Aqui, a parte da placa. Os outros que são todos iguais. Então, vou na parte externa. Vou desvirar de lado. 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 Desvirar de lado. Desvirar de lado. Desvirar de lado. Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vou botar no canal em HD, sem defeito nenhum em toda tela, funcionando perfeitamente, imagem perfeita, aquela nossa montagem das partes da folha, não ficou nenhuma virada, se ficasse virada essa imagem, ela ia ficar toda embaçada, toda ruim, diferente, com essa imagem toda normal é o modo correto de montar, o lado refletivo e o lado fosco, onde ficou a montagem toda montada direitinho, vamos ver um outro canal . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL